Estamos de volta. Uma pesquisa americana divulgou que o setor de brechós deve passar o mercado de lojas de roupas novas em 2030. Os brechós se tornaram populares no país e cada vez mais vem atraindo novos clientes. Foi-se o tempo em que os brechós eram vistos com maus olhos. Hoje os espaços de vendas de roupas usadas estão dominando as cidades. Segundo pesquisadores americanos, esse setor vai passar o mercado de fast fashion, ou seja, de lojas de roupas novas, em 2030. Para professor e doutoranda em moda, antes os brechós eram vistos com preconceito por serem a opção mais acessível às classes mais baixas. Mas hoje a realidade é outra. De uns 10 anos para cá, a gente vem percebendo umas referências de moda que são referências mais curtas. Então tem épocas que está na moda um estilo vitoriano, é difícil de você encontrar. Mas quando você tem a moda dos anos 80, a moda dos anos 90, a moda dos anos 70 como uma tendência de moda, é possível você encontrar essas peças originais. Então esse interesse por ter uma peça, tanto que está na moda, como por uma peça que é a peça de referência, ela vai fazer com que esses brechós se tornem cada vez mais atrativos. Além da tradicional venda, hoje ainda existe a consignação de roupas. O signante deixa as peças com a gente, a gente faz uma avaliação. A primeira avaliação acontece pelo celular, aí deixa as peças com a gente, a gente faz mais uma avaliação, ver o que está dentro do perfil que a gente está precisando no momento, ver as marcas e tudo que a gente trabalha que é mais o nosso perfil. E aí a gente faz um cadastro, envia para o cliente, ele aprova e a partir dali a gente coloca para a venda. Tendo a venda das peças dentro do mês, a gente faz o pagamento. E aí a gente trabalha com uma porcentagem, cada peça, cada coisa tem uma porcentagem específica. A Renata é daquelas que está sempre nos brechós à procura de desapegos. Mas além disso, ela aproveita esses espaços para vender e lucrar com as peças que estão guardadas no fundo do guarda-roupa. Então elas têm peças que eu gosto e que me identifico, então eu acho bacana comprar, tem um preço legal com peças bacanas e com essa pegada do reuso, tudo que eu gosto. E comprar porque também é uma boa financeiramente, eu vendo, inclusive às vezes eu pego o crédito que eu tenho do que já foi vendido para eu comprar e coisa para mim. Então é uma relação boa, tanto ambientalmente quanto economicamente para mim. Para essa proprietária do brechó, a procura pelas roupas de segunda mão aumentou. A gente recebe mensagem, tipo assim, no Instagram. No Instagram, diariamente, é muita mensagem chegando para a gente. As pessoas têm interesse de saber como que funciona a questão do consignado, de estar deixando as peças, a questão de venda aumentou muito, tanto no presencial quanto no online. E todo dia vem chegando gente nova e a gente fala, não só de fora, como gente de fora também que está acompanhando a gente. Vai pegando Rio, pega São Paulo, vende tudo quanto é canto. Mesmo com o espaço físico, as proprietárias aproveitam o alcance e as facilidades da internet para anunciar as peças nas redes sociais e poder vender das duas formas. Hoje em dia é meio a meio. Há um tempo atrás era a maior parte no online. A FIA faz todos os dias a venda online, sai bastante no online, mas é meio a meio hoje em dia. E aí as pessoas estão tendo curiosidade de conhecer o Apoema, de conhecer a loja, está crescendo isso. Já a Camila tem um brechó 100% online desde 2018. Para ela, a web permite menos gastos, além de ultrapassar as fronteiras da cidade em que ela mora e atingir um público maior. Eu olhava minhas roupas e falava que tem um potencial porque é sempre uma pauta dos meus amigos comigo. Sempre me pedem emprestadas minhas roupas, sempre querem saber de onde que eu achei essa peça. E foi aí que eu vi uma oportunidade de gerar dinheiro, já que eu já trabalhava com a internet como influenciadora. Então foi mais fácil para mim também ter uma visibilidade maior na internet e começar com isso. Para atrair o público, Camila investe nos ensaios fotográficos e em redes sociais bem atualizadas e atraentes. Para ela, esses pontos são imprescindíveis quando o assunto é internet. Precisa mostrar para elas, não adianta só você ter o produto. As pessoas precisam saber como usar, em quais ocasiões usar, em quais lugares, como se vestir perante tal situação. Então eu acho muito dinâmico, acho que você tem que ter a proximidade com o público fazendo isso. E não postar só o seu produto, você tem que ter um conteúdo em cima disso. Saber de onde vem o que você está comprando. Mais do que comprar roupas por um preço baixo ou lucrar com desapegos, os brechós exercem papel importante para o meio ambiente, já que o setor têxtil é altamente poluente. O grande gargalo da moda é que a gente não consome na mesma velocidade com que as roupas se deterioram. A gente compra mais do que a gente precisa e quando a gente compra mais, aquilo já não se desgastou o suficiente. Então a gente acaba tendo aí um desequilíbrio enorme nessa balança e essa peça de roupa vai acabar no lixo. E a gente tem hoje aí países, localidades que são verdadeiras lixeiras têxteis. E o brechó vai tentar equilibrar um pouquinho isso. Ele vai pegar aquela peça que às vezes para você não interessa mais e tem um outro público que vai se interessar. E vai fazer aí esse consumo um pouco mais suave, um pouco mais ético, um pouquinho mais consciente. E a tendência daqui para frente é de que esse setor faça cada vez mais parte da vida dos brasileiros.